Fala amigos passarinheiros, bom dia, boa tarde, boa noite, seja lá hora que você estiver vendo esse vídeo Bom pessoal, eu sei que cada um de vocês às vezes passa por isso né Ah minha fêmea tá pondo fora do ninho, tá pondo do puleiro, tá quebrando os ovos, não tá escapando um Acabou pessoal, arranjei uma solução pra vocês aqui pessoal, viu É só vocês seguirem a dica aí e fazerem isso aqui pessoal Tem outras maneiras também, até com pó de serra, com outras coisas aí, só com areia Mas a maneira que eu fiz pra vocês pessoal Hoje foi forrando um forro com aquele papel, aquele papel, papel, ou plástico bolha que diga, papel não, plástico bolha Que que você embala as coisas pra não quebrar, certo? Aqueles pra plástico bolha, ó Coloquei ali, três camadas de plástico bolha, um por cima dos outros ali, ó Direitinho por cima do outro Nesse canto de cá pessoal, eu fiz com duas versões Eu fiz sem a parte, sem a areia E outra parte com a areia Com um pouquinho de areia por cima pessoal, ainda ficou até melhor Que ele quica menos Entendeu? Mas aquela areia bem fininha que eu vou mostrar pra vocês aqui, ó Certo, ó Forrei ali uma parte que eu gostaria bem fininha, ó Bem fininha mesmo, cara Bem fininha mesmo, entendeu? Certo? Essa parte aqui, ó Só pra mostrar pra vocês Mas funciona do mesmo jeito Com areia Ou sem areia pessoal Então Vou fazer a simulação ali de um ovo caindo do puleiro Vou colocar de cima Pra vocês terem uma ideia Certo? Ó pessoal A firmezinha vai lá pessoal E ó Com o seu ovinho aqui Vai lá e põe daqui pessoal Ó Vou jogar daqui de cima Não é nem de puleiro, ó Chegou aqui, ó Põe lá o ovinho, põe Pô Ó lá gente, ó Ó o ovinho pessoal, ó Lá o ovo quebrou, né gente? Mas a gente tem a solução pra isso aí pessoal O que que eu fiz pessoal? Peguei Um forro normal de gaiola Que eu tenho aí Um forro velho Que esse é de zinco Esse aqui é de zinco pessoal Certo? Eu tenho aqui Um dos dois desse Forrei direitinho Esse aqui O que que eu faço? Quando a fêmea Que eu vi que tá perto de pô Eu já coloco isso aqui pessoal, ó Eu coloco isso aqui Se ela ficar com medo Coloca areia por cima Que fica melhor ainda, ó Ó Areia ali por cima, certo? O que que eu faço aqui? Quando ela entrar no trabalho De Querer baixar a asa Já querer Já querer botar o ovinho dela aqui Eu vou aqui pessoal E troco O forro pessoal Uns dias antes Certo, ó Olha lá que legal pessoal, ó Certo? Troquei o forro pessoal E agora a gente pode jogar Os ovos ali A vontade pessoal Que não vai quebrar pessoal, ó Olha só pessoal, ó Olha isso aqui Pra vocês terem uma ideia, ó E é de cima pessoal, ó Não é nem Do puleiro Eu vou, ó Tô jogando lá de cima Dali de cima, ó Olha lá, ó Ele não vai quebrar Eu vou jogar três Não sei ali Se vai cair em cima do outro ali pessoal Mas vamos ver aqui Olha lá Não caiu pessoal Tá bom Se não eu vou jogar Ele vai cair em cima do outro Vou pegar os ovos pessoal Pra vocês verem Os dois pessoal Bem inteiro aqui pessoal, ó Impacto Direitinho Nada Sanzinho, sanzinho Pessoal, ó Os ovos não quebram pessoal Então faz isso, ó Fez isso aqui pessoal, olha Os ovos Clica ali Bate ali, ó Não Quebra pessoal Olha que negócio legal Você vê Eu coloquei ali agora Mexi A fêmea não fez nada pessoal Ela não Não quebra os ovos pessoal Que dica maravilhosa Certo? Enquanto esse aqui, ó Que eu joguei, ó Olha lá o ovinho aqui, ó Certo? Quebrou Espatifou Pessoal Fica a dica aí Pra vocês aí pessoal Essa dica maravilhosa aí E daí Vocês fazem o que? Guardam os ovos Ou colocam Um ovo lá pessoal Pega outro ovo lá Sem estar galado No caso desse aqui, ó Pega um ovo Sem estar galado E coloca no ninho Quando você Quando você Ela garantiu o choco Que passou Um dia deitadinho Pronto Você vai lá e coloca Os dois ovos Que ela já pôs Direitinho No ninho pessoal Já que ela garantiu o choco Falou pessoal Mais uma vez Olha Não quebra pessoal Ó Não Quebra pessoal Certo? Não quebra Então é isso aí pessoal Ó O esteiro está Direitinho pessoal Certo? Todos os três Ó Não quebrou Nenhum Não danificou De jeito nenhum Certo? Então fica a dica aí pessoal Um abraço Para todos vocês Espero que essa dica Sirva para vocês também Que essa dica é maravilhosa Pessoal Viu? Eu vou mostrar até um vídeo Daqui a pouco Para vocês aí Como foi que aconteceu Comigo Esses dias Né? Mas eu já tinha Essa dica pessoal Falou pessoal Boa sorte a todos Segue a dica aí Que você não vai perder Mais ovos aí Quando ela pôr Do puleiro Ela não tem medo Ela pousou na areia ali Fica sossegado Fica se preocupado aí galera Valeu Um abraço a todos Viu? Curtiu? Deixa seu like aí Para a gente ajudar o canal aí galera Tchau galera